Dias atrás, moradores da Vila Marília denunciaram na TV Barretos a falta de segurança gerada no bairro em razão da presença de andarilhos, usuários de drogas, animais e até veículos velhos nas proximidades da Basílica de Nossa Senhora. E o apelo dos moradores surtiu efeito entre as autoridades e profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social estiveram no local e mantiveram contato com as pessoas que estavam ocupando aquele espaço, vindo a oferecer melhor estrutura por meio de programas no Centro Pop. Mas em razão da situação de muitos deles, a própria secretária, Isilda Delvecchio, reconhece as dificuldades de aceitação por parte dessas pessoas. A Secretaria Municipal de Assistência Social tem um trabalho específico para essa população em situação de rua. Todos os dias nós saímos com a perua, com o motorista, com uma assistente social, com um orientador social, para tentar estabelecer junto dessa população uma relação de confiança, de amizade, para que eles aceitem o serviço que nós temos dentro da rede municipal de assistência social que trata essa população. Também foi destacado pela secretária a necessidade da população ajudar a tirar essas pessoas das ruas, não oferecendo dinheiro ou alimentos, a fim de evitar o estímulo do pedinte. A gente apela para a vizinhança, a gente conversa com a vizinhança, a gente orienta a vizinhança para que não dê alimentos, para que não dê esmola, quantias em dinheiro, porque a gente só vai estar incentivando o uso e a continuidade deles aqui no local. Então nós temos os nossos serviços, a gente pede a colaboração de toda a população para que encaminhem, nos ajudem a encaminhar essa população para os nossos serviços. É uma dedicação total de todos nós, de todos os envolvidos. A presença dos andarilhos e usuários de drogas tem deixado as ruas do bairro em péssima situação, com acúmulo de lixo, animais soltos e objetos pessoais, como colchões velhos, acumulados nas esquinas. E para mudar este cenário, foi oferecido a eles acesso a instituições sociais, abrindo assim uma possibilidade de dias melhores nas mediações da Basílica de Nossa Senhora.